Olha só, pesquisadores da FAMERP de Rio Preto estão desenvolvendo nesse momento uma pesquisa muito importante para beneficiar portadores de um tipo de câncer raro que atinge a chamada vias biliares. Entenda para você ver como esse trabalho pode mudar a vida de muitas pessoas. Foi com o desejo de aumentar a sobrevida de pacientes com câncer das vias biliares que pesquisadores de Rio Preto apresentaram sucesso na remissão de tumores. Por se tratar de um câncer raro, a incidência de 3 a 6 a cada 100 mil habitantes ao ano no mundo e também aqui no Brasil. Como é um tipo de câncer que inicialmente é silencioso, então a pessoa já descobre num estágio mais avançado. E muitas vezes o tratamento é cirúrgico, mas infelizmente existem tratamentos sim, porém não tem um bom resultado para o paciente. Então é isso que nós estamos procurando, uma maior sobrevida e qualidade de vida para esses pacientes. A doutora e pesquisadora em ciências da saúde explica que o colangiocarcinoma é um tumor de difícil tratamento, já que é descoberto na maioria das vezes em fases mais avançadas. O tratamento que está sendo pesquisado quer complementar a radioterapia. Existe quimioterapia e tratamento cirúrgico para essa doença, porém nós utilizaríamos como algo a mais para esse paciente, junto com o tratamento já existente. E testar com outras fórmulas também, mas através da radioterapia, que já é utilizado muito esse tipo em pacientes que tem tumor de tireoide, porém nós vamos testar a mesma droga em colangiocarcinoma, que é isso que nós descobrimos. Que as células que estão presentes no tumor da tireoide, na glândula da tireoide, também encontramos na vesícula biliar. Para tentar então ter o mesmo resultado que nós já temos hoje, a medicina no câncer de tireoide, porém nesse câncer hepático, na vesícula biliar. Atualmente, apenas 1 a 5% dos pacientes com câncer nas vias biliares, em fase avançada, tem sobrevida maior do que 5 anos. A esperança é que com o avanço da pesquisa, esse número suba para 50%. Nosso principal objetivo é melhorar a sobrevida desses pacientes, já que nós sabemos que menos de 5% conseguem ter uma sobrevida de até 5 anos, e o restante até 1 ano, mais ou menos, é o que, infelizmente, essa doença acaba acometendo. Que dê certo essa pesquisa, porque quem passa por esses problemas sabe que não é fácil enfrentar esse tipo de tumor.